Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real Tão bom perfume, sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, não deve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheio de charme, o desejo enorme De se aventurar Cheio de charme, o desejo enorme De revolucionar Perdi entre os seus cabelos Pela sua pele, nos seus lábios Tão macios, tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, não deve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheio de charme, o desejo enorme De se aventurar Cheio de charme, o desejo enorme De evolucionar Perdi entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Vesti tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de chame O desejo enorme De se aventurar Cheia de chame O desejo enorme De evolucionar Oh 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 Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de chame O desejo enorme Oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh